é vamo lá né vamo fazer esse vídeo salve será que fica legal como eu vou fazer o vídeo salve se eu não tenho um monte de inscritos como fazer o vídeo salve se pouca gente comenta no meu vídeo mas vamo fazer assim mesmo que é pra agradecer a galera que fica do nosso lado né Fala galera beleza? e ai tudo tranquilo? tudo bom? tudo legal? só de boa? só na mutuca? de boa na lagoa? firmão no busão? bom galera hoje vamo fazer um videozinho um videozinho de salve 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 pra galera ai que me acompanha ai no canal que me da força que me da apoio ai né e eu só tenho a agradecer a vocês por isso né e ai tio preferência de quem ta desse tal aqui né meu filho oi abençoado você é muito gente boa hein parabéns hein eee então vamo mandar um salvezinho pra uma galera ai que a gente fez uma listinha pequena aqui né muita coisa vai ser um videozinho rápido mesmo só pra agradecer essa rapaziada ai que ta do nosso lado né eu quero primeiramente aqui agradecer a deus né por mais um dia de vida agradecer a deus ai por por tudo que ele tem nos proporcionado que ele tem nos dados que ele tem colocado em nossas vidas né bom vamo lá vamo mandar um salve salve aqui pra galera do cortando na alta cortando na alta cortando na alta jt1 pessoal ali gente boa pessoal do zap zap né muito obrigado Thiago da z800 dos meninos lá tamo junto firme e forte é valeu pelo apoio mandar um salve geral também pra galera rolê em Manaus tamo junto pessoal também lá do zap zap valeu mesmo muito obrigado ai pela força pelo apoio vocês ai tem me dado a maior força muito obrigado mesmo outro salve é pro luke game luke game é isso né luke game valeu valeu salve salve hein tamo junto mandar um salve também pro meu amigo alemão da ct25 bota o vlog valeu alemão brigadão parceiro muito obrigado mesmo salve salve pra você meu brother fica firme ai mandar um salve salve pro c2 da fan salve salve mano velho fica na paz mano deixa eu ver vocês sempre c2 da fan firme firme mandar um salve salve também pro itamar itamar lá do do canal barbeiragem posse de caudas hehehe itamar faz isso tem uns vídeos muito bacana ai na sua ct25 ou 150 não lembro ai acho que é 125 gente boa parceirão também ta sempre comentando nos vídeos mandar um salve pro john wesley valeu john wesley firme e forte tamo junto tamo junto 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 mandar um salve salve também tubarão da cg olha o nome do mano velho tubarão da cg hehehe salve salve hein tubarão da cg tudo junto firmeza 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 mandar um salve salve também pro rodrigo pete valeu rodrigão firmeza abraço mandar um salve salve pro mais novo parceiro do canal ai é o jeff86 motovlog valeu jeff valeu jeff o jeff tava lá também no salão de duas rodas lá falando com o fabinho hehehe abraço jeff muito obrigado mesmo hein fica na paz mandar outro salve ai também pro luiz da tenere valeu luiz obrigado ai parceiro por por dar força ai o luiz da tenere tem um canal muito bacana também galera você pode ir lá confira lá e muito show mandar um salve salve também pro eric ribeiro o eric ele também ele filma ele falou que tinha comprado uma câmera e ele pediu pra que eu fizesse um vídeo como é que eu fiz a adaptação do microfone nessa câmera aqui né logo logo vou fazer um videozinho ai eric só não vou desmontar mais minha câmera porque eu tenho medo hehehehe falou parceiro eu vou mostrar pra vocês ai como é que eu fiz a adaptação do microfone nessa câmera aqui beleza então fica um salve pra você eric um abração mandar um salve salve também pra quem pra quem pra quem josenido da pop100 meu irmão josenido é josenido mano josenido da pop100 pra quem não sabe esse mano ele é muito louco primeiro porque o que é isso tio teve que abrir isso tudo mesmo era obrigação hehehe então vamo lá josenido da pop100 é o mano ouro da popzinha top o rapaz faz a trilha de pop100 mano tá ele faz a trilha de pop100 ele faz cada trilha louco quando ele bota uns vídeos fazendo trilha aí passando os atoleiros muito louco salve salve josenido tamo junto salve salve também self man valeu self man tamo junto brother mandar um salve salve pro diego mé diego moto valeu diego mandar um salve salve também o mateus barbosa valeu valeu mateus brigadão mano um abraço salve salve também pro meu amigo e brother tiago lá da cometa aí pra quem não sabe ó tiago da cometa é um moleque que canta demais velho moleque canta bem pra caramba entendeu moleque tem futuro na área artística aí da cantoria moleque é bom entendeu eu já vi o moleque cantando já vou postar algum vídeo dele aí qualquer dia que ele cantando no estúdio aí moleque é bom demais moleque trabalha na empresa lá gente boa parceiro parceiro né mandar um salve também pro meu amigo night aboard que eu não posso esquecer dele night aboard parceirão gente boa de vez em quando aparece no canal aí troco mais idéia night aboard da onda de next 2050 night aboard parceirão gente boa humildar esse cara muito bacana tranquilão e mandar um salve salve um beijo no coração um abraço bem apertado pro meu amigo Henrique Bergson tá lá no Acre hoje salve salve o Henrique fica na paz aí Deus te abençoe sempre mano velho tamo junto firme e firme mandar um salve salve pra Paulinha Paula minha chefe lá do trabalho hehehe boa onda Paula salve salve Paula braço e é isso aí galera esse aí foi a lista de salves entendeu espero que vocês tenham gostado se você que eu não mencionei me perdoe nos deixa um comentarizinho aí que a gente manda um salve no próximo vídeo e aí a gente vamo que vamo hein falou rapaziada peço que Deus abençoe cada um de vocês muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo valeu se cuidem sempre tchau 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 tchau